É bom a gente estar finalmente reunido aqui, depois de quase dois anos de pandemia. A gente sabe muito bem o esforço que foi chegar até aqui, todo mundo recebendo canudo. E é incrível. Eu declaro aberta a solenidade e a formatura dos formandos de 2020 e 2021 do Colégio Estadual Dona Branca do Nascimento Miranda. Boa noite, estudantes mais lindezas do sul do mundo, porque vocês estão belíssimos hoje. São muitas as trilhas que vocês vão percorrer nesta vida. E o importante não é o ponto de partida, mas a caminhada que se faz. A Sandra estava bem brava da vida. Ninguém vai passar pelo Colégio Dona Branca sem sentir todas as emoções deste mundo doido e doído. E quantas emoções vocês viveram neste Colégio? Foram muitas. E quantas emoções vocês viveram neste Colégio? Foram muitas emoções. E quantos emoções? Foram muitas emoções. I have no reason to roam So will someone come and carry me home tonight? The angels never rise But I can hear a cry So will someone come and carry me home? Tonight We are young So let's set the world on fire We can burn brighter than the sun Tonight We are young So let's set the world on fire We can burn brighter than the sun So if by the time the bar closes and you feel like falling down I'll carry you home tonight 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 I'll carry you home tonight